E a história de hoje é A Arca de Ninguém, de Mariana Cautabiano e ilustrações de Patrícia Lima. A Muitos e Muitos Anos, houve uma enorme enchente na Terra. Um homem chamado Noé construiu uma arca para salvar os animais. Essa história todo mundo conhece. O que ninguém sabe é que Noé teve muitos problemas para convencer os bichos a entrar na arca. Eles não queriam se misturar. Os macacos queriam viajar na primeira classe, pois se acham mais esperto que os outros bichos. Nenhum bicho queria viajar com os porcos por causa do mau cheiro. Os ratos tinham medo dos gatos e os gatos dos cachorros. Ninguém queria dormir com as galinhas, porque elas acordavam muito cedo. Os tigres achavam os leões metidos por serem os reis da selva. As girafas se sentiam superiores e não queriam baixar o nível para falar com os outros. O mico leão dourado era minoria e tinha mania de perseguição. Os pinguins estavam mais perdidos que cachorro em dia de mudança e eram os únicos que vestiam casaca. Todos tinham raiva das hienas, que morriam de rir até em um momento daqueles. As abelhas achavam as formigas o fim da picada. As araras e os papagaios não se picavam. Os animais não percebiam que o mundo ia acabar e eles continuavam discutindo. Então, Noé pediu a eles que parassem de agir como humanos e esquecessem suas diferenças, pelo menos naquele dia. O elefante disse que era impossível esquecer, por causa da sua memória indiscutivelmente grande. O macaco, que é o bicho mais parecido com o homem, falou que aquilo era conversa para boi dormir e fez pouco caso da água que não parava de cair. Só que a água subiu, subiu e nem a coruja deu mais um pio. Quando os animais perceberam que não tinham saída, subiram todos na arca. Lá dentro, eles viram que conviver não era nenhum bicho de sete cabeças. Afinal, apesar das diferenças, estavam todos no mesmo barco. E ali, ninguém era melhor do que ninguém. E aí, ninguém era melhor do que ninguém era Jeremiah noting. Então, vamos lá. Vamos lá. Obrigado.